Fala galera aventureira, tudo bem, tudo tranquilo meus amigos? Está eu e minha esposa aqui na cidade de Sorocaba viemos trazer a pequena Sara para conhecer o parque municipal Quinzinho de Barros, pessoal, conhecido como Zoológico de Sorocaba e olha lá onde que já está a pequena Sara já ali, pendurada no corrimão olhando o cargo do amarelo, pessoal, show de bola olha só galera, que maravilha de natureza hoje o passeio é esse, pessoal trazendo a Sara, a princesa Sara para estar conhecendo os animais, pessoal no Zoológico de Sorocaba então é isso aí, galera, acompanha aí até o final desse vídeo que vocês vão ver lindas imagens, muitos animais show muitas araras, muitos animais lindos aqui, pessoal top mesmo então é isso aí, fica até o final desse vídeo já vai deixando seu like, seu comentário compartilha com seus amigos e você que não é inscrito no canal já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações tamo junto, galera! e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a todos.